Olá, internautas e espectadores das redes sociais da internet do Jornal de Pomerode. Temos a honra de receber hoje em nossos estúdios os dois jogadores de nível de seleção brasileira contratados pela APF para disputa da 5ª Copa Vale Europeu. Eu falo aí do Sinuê Alves Avencourt, 32 anos, pivô gaúcho de Capão do Leão, e também do Leandro Gonçalves, 34 anos, ala natural de São Paulo. Mais conhecidos estão como Sinuê e o Leandrinho. Eles vão bater um papo com a gente aí, falar um pouquinho sobre essa experiência de estar jogando na cidade mais alemã do Brasil. Leandrinho, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Pomerode. Como é que você está vendo aí esses primeiros dias na cidade mais alemã do Brasil? Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês. Expectativa boa, recepção foi muito boa da comissão, de todos que nos receberam aqui da APF. Então é um prazer estar participando desse torneio aqui. A adaptação está sendo legal? Bem boa, bem boa. A gente está se adaptando ainda. Já deu para conhecer bastante a cidade. Estão mostrando tudo para nós, restaurantes. Tudo que é o zoológico ainda falta conhecer, o Sinuê ainda. A gente só tem medo de ir lá e o Sinuê ficar lá no zoológico, mas a gente já conheceu bastante lugares aqui. É bem bacana aqui. Tá certo. Esse é o clima de descontração. Você já deu para perceber na entrevista. Sinuê, mesma pergunta para você. Como é que estão sendo esses primeiros dias aqui na cidade de Pomerode? Para mim, desde a chegada, fui sempre bem tratado. A recepção foi muito boa por toda a diretoria da APF. Acho que é uma cidade também, pelo tempo que eu tive aqui, é bem acolhedora. Então, para mim, está sendo uma experiência muito boa. Inclusive o time também. Vocês praticamente se conheceram no primeiro dia da competição, na terça-feira. Também houve aí essa adaptação rápida? Não, é tranquila, porque eu tive quatro anos com ele na CBF e algumas convocações com ele. Então, é bem tranquila a adaptação com o Leandrinho. Ainda mais nós jogando na mesma equipe, várias vezes jogamos no mesmo quarteto na CBF. Então, foi mais tranquila a adaptação com ele. Sinuê, que começou aí na UCPEL, na Universidade Católica de Pelotas, passou por Carlos Barbosa, Inteli Orlândia, Crona, o Nagoya Oceans, no Japão e também na Seleção Brasileira. E você, Sinuê, você também já atuou no futebol japonês no começo do ano. Conta um pouquinho essa experiência, como é que o futsal está crescendo lá, se tem aí muita dificuldade, se agora que ele está, é uma modalidade que está crescendo, como foi o futebol há uns anos atrás? É um país que está investindo muito em todos os esportes, inclusive no futsal. A estrutura é muito boa, os clubes investem bastante em estrutura, né? Para beneficiar o atleta, né? O atleta corresponder ao que eles querem. E eu acho que tem tudo também, o Japão, para crescer cada vez mais nos esportes, porque eles investem e são corretos, né? São umas coisas dos japoneses lá que são bastante corretas. E o pouco tempo que eu estive lá é uma experiência muito boa para mim, para a minha carreira e para a minha vida também em particular. Leandrinho, você atualmente joga aí na Liga Brasil de Futebol 7 pelo Santos, inclusive foi campeão do Circuito Paulista, né? Como é que está sendo aí essa experiência para você? É uma experiência nova, né? É um mercado novo que está se expandindo aí. Já existia, antigamente era chamado showball, agora é Liga Futebol 7, né? E é um prazer, é bom, é gostoso. É um mercado diferente, é um mercado que vem crescendo, vem abrindo espaço para jogadores de futsal que estão parando ou que não estão em atividade. No meu caso, eu tive um problema com o clube que eu estava anteriormente e meu contrato acabou ficando preso e eu acabei sendo convidado pelo Santos, pela equipe do Santos para disputar esse torneio. Foi a Liga Paulista e lá é disputado da forma igual o Carioca, que disputa o primeiro turno e se ganhar o segundo turno já é campeão direto. Então nós fomos campeão do primeiro turno e agora estamos disputando o segundo turno do Paulista e o Circuito Brasileiro. Então é uma experiência nova para mim, é um mercado novo, espero que cada vez possa crescer mais e eu me adaptar o mais rápido possível, porque é um mercado diferente, é diferente porque eu sempre joguei futsal, então é um esporte que exige mais para quem joga campo, né? Que você vê que é grama sintética, então a gente está em adaptação ainda. Mas o teu tempo de futsal, a tua experiência, isso também te dá uma cancha para você também se adaptar mais rápido, né? Sim, sim, isso aí foi importante, justamente que veio o convite para mim, porque quem vem do campo para o Futset acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Nós do salão, pelo controle de bola, por tudo assim, a adaptação é muito mais rápida. Ô Sinuê, como é que você avalia atualmente o futsal brasileiro? Houve uma eliminação precoce aí recentemente, o Falcão já se aposentando. Há uma entre safra de jogadores? O Brasil precisa de um processo de renovação? Bom, mas renovação sempre, eu acho que quando perde, eu acho que é necessário uma renovação. Mas também eu acho que precisa também mais seriedade dos dirigentes da CBFS, né? Toda a Confederação Brasileira de Futsal, porque o que retrata de fora está retratando dentro da quadra, né? A opinião minha, eu acho que isso, que eu já vivi lá dentro, eu sei como é que é. Então eu acho que falta mais seriedade, né? Para o pessoal que comanda ali, mais responsabilidade com os atletas também. E eu acho que a renovação, como tu comentou ali, o Falcão está aposentando, é um ícone do nosso esporte, né? Tem que vir mais jogadores, então tem que trazer essa safra nova, começar a colocar na seleção, botar na experiência, né? E tem muitos jogadores que poderiam ir nessa Copa e não foram. Então é jogadores que falham de fora que agora devem estar retornando à seleção para disputar a próxima Copa. Então, de repente, essa eliminação precoce pode fazer bem para o futsal. É o que a gente estava comentando, Leandrinho. Algumas coisas que foi ruim, que a gente acha que é ruim, mas às vezes é para o bem, né? Para a gente dar um alerta, para mudar o cenário, mudar a direção, alguma coisa assim. Para dar um choque de mudança no esporte até no Brasil em geral. E você, Leandrinho, também tem essa mesma opinião? Não, tenho sim. Já de uns anos para cá, das últimas Copas do Mundo, já vem meio bagunçado, né? A confederação em briga, rachado, muda a diretoria, muda a presidente. Jogadores não querem ser convocados devido à falta de organização. A falta de respeito também, né? Porque eles passam para os clubes, para o atleta, determinada coisa que vai acontecer e quando chega lá não é bem aquilo que acontece. Então, visivelmente, quem está de fora olhando, parece que está tudo tranquilo, parece que está tudo normal. Mas nós que vivenciamos aquilo lá dentro, sabemos que está bem bagunçado, está bem dividido lá, né? Então, enquanto não se unir, não se fecharem, fizeram uma união entre eles lá, vai ficar por isso. E aí acaba acontecendo o que aconteceu agora na Copa do Mundo, né? Essa eliminação precoce é meio que uma resposta do que eles vêm fazendo de errado ali dentro. Você e o Sino, ainda tem muito o que mostrar dentro de quadra. Qual que é a expectativa de vocês para o futuro? Ainda podem jogar num time de Liga Nacional e quem sabe até uma seleção brasileira? É, a gente sabe como o mercado brasileiro está, né? Deu uma grande caída, os clubes pararam um pouco de investir forte, como antigamente investiam. Mas a expectativa nossa é o ano de 2017 estar retornando para disputar uma Liga Nacional, né? Eu que, minha primeira Liga que eu fiquei fora foi ano passado, foi esse ano. Então, é complicado você deixar de jogar uma Liga. A gente sabe que é o maior campeonato que tem, uma taça Brasil. Mas, devido ao que vem acontecendo, a falta de investimento, ao que você acerta com o clube, não ter o comprometimento deles com o atleta, um contrato, uma coisa assim, nada. Eles não estão cumprindo a maioria, é o que eu digo, né? Nós viemos para um clube agora, a APF, onde nunca disputou uma Liga, não disputou um catarinense. E os caras extremamente corretos, receptivos, não deixa faltar nada com nós. A gente está vendo aqui o que, muitas vezes, a gente não está tendo em clubes que investem muito mais. E deveriam estar dando esse suporte para todos os atletas. Então, eu espero que o 2017 está retornando à Liga Nacional, tanto eu quanto o Sinuê, para estar cada vez mais alavancando o nosso esporte, que precisa disso, precisa dessa safra nova, precisa aparecer novos ídolos, que o Falcão já está para encerrar a carreira em clube, já encerrou na seleção. Então, a gente precisa de uma safra nova, de projetos novos para cada vez estar preparando cada vez mais essa molecada que está surgindo. E você, Sinuê, também tem essa vontade de voltar às quadras e disputar a Liga Nacional? Com certeza. Na minha parte, eu tenho um problema contratual com a equipe do Nagoya, do Japão, que eu rescindi o contrato, então a gente está meio que em uma briga na justiça sobre esse meu contrato. Mas eu pretendo resolver isso até dezembro, para janeiro já ter uma equipe, já poder estar apto a jogar, alguma equipe da Liga Nacional. Essa foi a primeira liga que eu não joguei, desde que comecei a minha carreira. Então, eu quero voltar, tenho o sonho de voltar à seleção também, quero voltar a jogar futsal em alto nível. Então, o meu projeto para 2017 é voltar ao que eu jogava antes. Conhece o torneio de verão, você que está disputando a Copa Vale Europeu, já ouviu falar. Como é que você avalia essa competição? Não, já ouvi falar. Vários jogadores de Liga Nacional, até jogadores que jogavam comigo, já vieram jogar esse torneio. Sempre falam bem, dizem que é um torneio bem legal, com bastante jogadores de alto nível, o público enche o ginásio. Então, acho que é um grande torneio, já ouvi falar. E você, Leandrinho, também já ouviu falar do torneio de verão? Conhece? Já, já ouvi sim. Tem jogadores em comum que já trabalharam com nós em outros clubes. Vem falando muito bem desse torneio, que é torneio de Indaial. Então, a gente está na expectativa e a gente veio disputar esse torneio europeu aqui, essa Copa. Já estamos conversando para possivelmente estar participando desse torneio. Espero que eu, Sino Eima e outros grandes atletas possam estar presentes nesse torneio e, se possível, na equipe da PF. E falando um pouquinho agora de novo da Copa Vale Europeu, como é que é a expectativa para os próximos dois jogos? É, nós tivemos os dois primeiros jogos, foram jogos difíceis, mas a gente vem acompanhando a outra chave, que tem equipes fortes, qualificadas também. Hoje, eu acho que define nosso adversário, Loss ou outro time, não me recordo o nome. Mas são duas equipes fortes, então a gente tem que estar preparado, descansar ao máximo, recuperar desses dois primeiros jogos que foram bem cansativos, para amanhã entrar em quadra e fazer um grande jogo e classificar para a grande final. Sino Eima, você já tem cinco gols na competição, vem mais por aí? Com certeza, dependendo da minha parte, sim, eu dependo do Leandrinho e dos outros companheiros da paz também, né? Mas parece que o ônibus do Leandrinho está atrasado, ele não chegou ainda, mas está para vir. Não, isso aí é brincadeira. Não, mas assim, eu como sou pivô, sou cobrado por gols, então a minha parte é fazer gols, entende? Graças a Deus estou conseguindo fazer, ajudar a equipe a conseguir as vitórias, mas é como eu falei, eu dependo de toda a equipe, né? E toda a equipe também, acho que é um todo, né? Todo vai bem, a bola entra, a gente consegue as vitórias. Tá certo. Você fez três gols no primeiro jogo, né? Acho que tem direito de pedir música, né? Agora eu não tenho cabeça com a música. Eu deixo para o meu amigo Leandrinho escolher a música. Ah, então tá certo. A gente está chegando ao fim dessa entrevista, né? Nesse bate-papo aí com o Leandrinho e também com o Sinoê, as duas grandes contratações da APF para a 5ª Copa Vale Europeu. Sinoê, convide então aí a população palmeirudense, os torcedores, para que se façam presentes cada vez mais no ginásio Ralf Kneser e empurrem a APF rumo ao bicampeonato da Copa Vale Europeu. Faço convite a todo torcedor da APF que se faça presente no ginásio a partir das 20 horas da manhã, né? Semifinal. Vai nos apoiar, que a gente precisa muito do apoio de vocês para chegar em uma grande final. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal de Pomerode. Não, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Leandrinho, então você também aproveite, faça aí o convite para que os torcedores lotem o ginásio Ralf Kneser e empurrem a APF aí rumo a mais um título. É, convoco toda a torcida da cidade de Pomerode e região para estar comparecendo ao ginásio amanhã. Hoje mesmo tem a fase eliminatória ali para ir para a semifinal e amanhã é o nosso grande jogo, semifinal. Vamos precisar, acho que o torcedor é muito importante nessa hora, nos apoiar, torcer a favor ali da gente que com certeza vamos fazer um grande jogo e vamos estar na grande final, né? O Sinuê já prometeu mais três gols para amanhã, então isso é muito importante. Tá certo. Leandrinho, obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no Jornal de Pomerode. Obrigado, é um prazer. Obrigado a todos vocês. Então, conversei com o Leandrinho e com o Sinuê, eles que estão disputando a Copa Vale Europeu pela APF, né? A final aí acontece no próximo dia 15 de outubro, sábado no ginásio Ralf Kneser e a gente torce que a equipe da APF esteja presente nesta grande final da Copa Vale Europeu que é organizada pela APF e tem o patrocínio do Opa Boteco. A gente se vê. A gente se vê.